Nelizidianto, eu sou o W.A.B.L. e bem-vindo ao meu Tiena. Vamos começar com esse cantando traduzido no 96, é isso? É 96, ninguém vai dizer tão longe. A música que eu vou cantar é de uma outra banda que também é de groove metal, eu acho, ou é metalcore? Não sei como que eu vou descrever isso. Essa vai ser foda. Vamos ver o que vai acontecer, solta. Vamos lá. 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 Se for assim que vai ser, então fica sozinho, porra Eu sou o sangue dos homens dos pecadores Amaldiçoa as nuvens sobre a Califórnia E sou chamado pra obedecer Me deixou com os reinar Eu sou o sangue dos homens dos pecadores Amaldiçoa as nuvens sobre a Califórnia E sou chamado pra obedecer Deixa eu cobrir Não 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 É, como vocês acabaram de ouvir Essa música que eu potei é de uma banda chamada Devil Driver Ou seja, cujo vocalista da banda já foi Bom, ele foi de uma banda chamada Islay Day Que é uma banda de Power Metal É Christian Metal, não dá pra descrever direito Só que parece que ele saiu da banda E entrou pra essa outra chamada Devil Driver Que por incrível que pareça Foi no momento que eu tinha conhecido o amigo Tinha conhecido o João Que é o amigo do Meu amigo o João do César Do Colombo E que por incrível que pareça Ele tinha uma lista de músicas só de Todas as músicas que é do gênero e subgênero do Heavy Metal E uma delas eu só acabei conhecendo essa banda Que puxa uma outra Que puxa uma outra Que puxa uma outra E sabe como é que é Tempo de Lan House Você só tinha Você tinha que pagar um real pra ficar uma hora Hoje em dia Eu não sei quanto dá custando E nem quero saber E eu achei essa música muito legal Apesar de que eu não fazia um pouco a ideia De o quanto essa banda Eu acho que é meio revoltado com essa cidade Mas é isso mesmo O link original tá sempre Deixo na descrição Então tá humilhado que assistiu esse vídeo e gostou Um beijo Espero que assistiu esse vídeo e gostou Valeu Nós vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau